Ae, tava aqui de novo! A gente aqui, adivinha que não está, porra! A gente com a bola, por causa desse troço aqui, ele conseguiu tocar. Olha só, isso aqui tem no mínimo 4 metros! Mínimo, mínimo! Ah, desculpa aí! Olha o tamanho disso! Bastante! Ah, e desculpa aí pela gravação, é que tá um vento da porra aqui! Nessa cidade tem muito vento! Nossa cidade aqui no Rio Grande do Sul! Tem muito vento! Vento da porra, então! Ah, não pode falar pela broma de vocês! Tá, então a gente vai jogar um foot aqui, vamos fazer duplas! Mas o nosso amigo foi pegar a bola! Vai pegar a bola! Espera ele voltar, espera ele! Tá, quando ele voltar com a bola aqui, eu volto com vocês! Ok? Ae meu, voltou a bola cara! Deixa eu pegar isso aqui, deixa eu pegar! Minha mão! Que eu sou dono desse canal! Ô caralho! Tá, a gente vai voltar a gravar aqui! A gente vai fazer o que? A gente vai fazer duplas! A gente vai meter umas duplas! E a gente vai chutar a bola! Um gol vai ser goleiro, outra dupla vai ser... Jogador! O Logan foi trocar absorvente! E... De novo! Quando o Logan voltar, a gente já estiver com as duplas mais ou menos prontas! Eu volto com vocês, ok? E olha quem está de volta! Mano! Essa bola ainda vai no... Hã? Calma! Próximo vídeo eu trago uma nova! Tá! Agora a gente vai fazer as duplas! Vamos tirar dois ou um, né? Vem aqui! Toca! Não vai tocar! Não! É! Tu toca muito alto! Tá! Dois ou um! Dois ou um! Márcia! Dois ou um! Eu e o Marcos! Eu e o Marcos! É! Pois é! Tá! Eu começo defendendo! Então Logan, tu vai segurar a câmera! Tá! Agora vamos chutar as bolas! Ah não! A bola, desculpa! Pode ser? Não! Não! Nessa! Vai! Vai! Gol! E perdeu! Perdeu! Vai nessa! Uma vez! Uma vez depois troca! Vai! Agora o Henrique! Gol de novo! João fino! João fino! Calma! Agora é vocês dois! Marcos no gol, Logan chuta! Isso! Tá bom Marcos! Você errou! Palmas pra ele! Palmas! 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 Palmas pra ele! Palmas! Marcos! Agora tu vai ver! Chuta! Galmas! Daqui! Olha! 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 Wtf! Vtf! Só tá aqui! Marcos! Estamos ganhando! Chuta o meu! Tá! Agora eu chuto e o Henrique vai... Não! Agora o Logan pro gol eu chuto né! Segura ai Eu acho que tu errou Acho que errei Caiu pro gol agora, Logan Logan, tenta ir reto Mas eu fui reto Aham, correndo Não, porque é mais bravo que sou Vai, Logan, o Skookshoot e o Henrique defende Vai Henrique O Skookshoot e o Henrique defende Eu achei que era legal, hein? Não! Cartão amarelo O Guilherme, hoje o espiado Sexta! Sexta! Falou de mim Eita, meu Bom Tá Henrique, tu me chuta agora Não, é o Marcos ainda O Marcos nem chute, não Vento, por favor, ajuda Lança, Henrique, toca Ô Marcos, vai ficar Tá Marcos, quer que eu chute por ti? Não, mas se o Vento ajudar Vento, ajuda ai nós Vento, vento Defendeu Tá, Henrique chuta, Marcos defende Marcos, se tu defender essa a gente ganha Marcos, se tu defender essa a gente ganha, a gente é campeão Vai nessa Calma É campeão É campeão É campeão É dentro Marcos Marcos Ele é o Guilherme, que ele teve uma chance Volta aqui É, dá outra chance pra mim Tá, outra chance Vai, outra chance Vai, outra chance Vai, outra chance Marcos Aí que olha só Se tu fizer essa Se tu fizer Vai pras outras cobranças Marcos, defende Marcos Marcos Porra Eu defendo e o Logan chuta Não, eu defendo e o Logan chuta Eu defendo e o Logan chuta Marcos 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 e vai chutar o pé dele agora é o Marcos e o Henrique, um vai para o outro chuta Marcos faz, pelo amor de Deus Marcos vai errar vai errar, eu sei que vai errar bom, errou, acertou ou errou? errou Marcos parabéns parabéns segurem aí para a bola não voar que está muito difícil fazer coisa séria que é o seu? eu chutei a bola porra Logan vacilou morri cedo vacilou morri cedo é, pode ser, pode, pode vai vai de uma vez não, não, não eu, eu a gente se preparou tanto para isso a gente se empatou a gente não